No vídeo de hoje a gente vai vir aqui para a playlist do Casa, Reforma e Decoração. Começando mais um vídeo aqui hoje, diretamente do meu banheiro. Nada glamuroso, mas vocês sempre me pedem essas coisas mais de casa, né? Então por isso que hoje eu vim fazer um vídeo aqui para o programa de Casa, Reforma e Decoração. E vocês sempre pediram ali, desde que eu me mudei, já faz mais de um ano, um tour aqui pelo banheiro. Eu não vou fazer tour pelo banheiro, mas eu tenho que organizar algumas coisas aqui nas minhas gavetas e tal. Então eu vou mostrar um pouquinho de como eu organizo, porque eu gosto de organizar sozinha. Eu não gosto nem que ninguém limpa dentro, porque eu acho que sai do lugar e eu gosto de tudo certinho. Eu tenho mania de organização, para quem não sabe. Então eu tirei hoje, que é sábado à tarde, para dar uma organizadinha aqui nas minhas coisas. E vou mostrar para vocês. Vamos lá? Bom, gente, eu vou mostrar mais assim o que fica em cada lugar. Então agora eu vou começar a tirar tudo que eu tenho para fora dos armários. Dá uma olhada se tem alguma coisa para jogar fora, se tem alguma coisa que está fora de ordem ali no lugar. Eu vou tirar e na hora que eu for começar a arrumar, vocês vão ver como que eu guardo e eu vou falar mais. Mas agora eu vou colocar em modo acelerado, tirando as coisas aqui, para a hora que eu for voltar vocês verem tudo. E agora eu vou mostrar para vocês. Terminei de tirar tudo de dentro das gavetas e agora eu vou mostrar para vocês como que está bagunça aqui. Olhem só a bagunça que ficou. É uma bagunça meio organizadinha. Mas eu estou louca para já guardar tudo e mostrar como eu faço. Eu vou dar uma ajeitadinha agora, ver o que eu tenho que jogar fora. Dá uma passada de perna dentro das gavetinhas e já volto. Terminei aqui de dar uma ajeitada, tirei até meus anéis, vou voltar a colocar. E agora eu vou começar a organizar e daí eu vou mostrar para vocês como que é a divisão aqui. O que eu coloco, o que eu não coloco. Eu vou ver só como que eu vou colocar a câmera aqui. Estou até de coque. Dei uma canseira aqui, gente. Vamos lá. Então vamos lá. Esse primeiro espaço aqui, eu guardo alguns cremes, a maioria são cremes mesmo e algumas coisinhas. Ele não é um espaço muito definido aqui, mas eu optei por colocar alguns cremes. Então vamos lá. Eu deixo alguns cremes corporais, eu estou até em falta de cremes corporais. Estava olhando aqui, eu estou com muita coisa de cabelo, rosto, mas de corpo, quase sem nada. Então eu também deixo um protetor solar para o corpo. Vou deixar para passar na mão. Aí tem meus creminhos. Vou colocando todos aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. Aí eu dou uma organizadinha. Eu gosto de poder ver, de abrir e já ver o que tem. Se ficar muito lá atrás escondidinho, a gente não vê, a gente acaba não usando. Então eu gosto de deixar bem à vista. É um creminho também que eu misturo com o B-Oil, que fica ótimo. É um creme normal mesmo, que aí eu dou uma misturada aí para o inverno, fica super legal. Deixo ele bem sempre aqui, que eu gosto de pegar. Opa! Já ele, assim que eu saio do banho. Esses outros têm um cheiro gostoso, assim, de ficar. Também deixo um em desodorante, que é em creme aqui na frente. Tem esse creminho aqui de bronzear, que fica mais para trás, que eu quase não uso, mas ele é para deixar a pele mais bronzeadinha. Daí tem umas saboneteiras que também ficam aqui, que elas não têm lugar, assim, definido. E eu acabo não usando essa aqui em cima. Então, sei lá, se eu precisar de levar alguma coisa assim, eu deixo. Elas ficam lá para trás. Essas partes que tem o... Não sei se chama cano, não é cano isso. Esses negócios que tem aqui, que passam embaixo da pia. Então, eu coloco as coisas mais baixinhas ali de baixo, para poder utilizar todo o espaço. Bem lá para o fundo. Daí aqui eu tenho uns sabonetinhos que eu ganhei. Que são dessa mesma linha do Boticário, que são super cheirosinhos. Daí estão aqui, para a hora que eu for usar e tal. Muito cheirosos. Uma delícia. Daí fica aqui também. Umas trinhas de creminhos. Vou colocar assim, que assim eu vejo tudo. Daí eu tenho uma argila vencida. É a verde. Vou colocar para... Para jogar fora. Aí vem argila branca para o rosto, para o corpo, para o que quiser. Então, eu deixo aqui também, que faz parte de cor. E daí aqui... Sabem esses recipientezinhos de plástico, da Leroy e Tokstok? Sempre tem. Eu gosto de... Eu estou precisando até comprar mais para colocar, que eu gosto de puxar, sabe? Eu acho muito mais fácil a gente pegar aqui no... Nessa cumbuquinha e ver o que a gente quer. Daí aqui tem uns... É o kitzinho de fazer banho de lua e tal, descolorido. Então, tem todas as coisinhas prontas aqui. E daí eu coloco aqui. Simples assim. Tem pouca coisa. Esse lado é onde tem menos coisa. Então, fica bem facinho de eu ajeitar. Daí essa primeira gaveta aqui, eu pedi para fazer uma repartição no meio para dividir. Na realidade, tem gente que faz para deixar alguma roupa suja de um lado e depois descer a roupa. Mas, por enquanto, eu estou usando todos os espaços para guardar coisas de higiene pessoal daqui da casa. Então, eu acabo colocando... Usando os dois espaços. Mas, sobra um pouquinho de espaço. Então, se você quiser colocar... A gaveta serve para você colocar algumas coisas e também uma roupinha para depois descer e não ficar solta aí pelo banheiro durante a noite, toma banho e tal. Então, vamos lá começar a organizar aqui. Mas, essas são as coisas de higiene pessoal da casa que eu compro. Assim, tipo, coisa de mercado, pasta de dente, cotonete, sabonetes. Ficam todas aqui. Acho aqui essa parte de absorventes. Daí, também tem... Carefree. Coloco aqui. Aí, deixo alguns soltos aqui no cantinho. Daí, aqui eu deixo alguns sabonetes em barra. Aí, eu compro o pacotinho. Daí, aqui eu coloquei os cotonetes. Sabonetes líquidos. Eu vou colocar desse ladinho aqui. Aí, tem esses negocinhos de cheirinho. Vou colocar aqui. Faça de dente. Desdurante. Gase. Micropor. Daí, aqui tem um tubinho que... Com uma esponjinha dentro, que não é nada. Fica aqui. Algodãozinho em disco de demaquilante. Tô pensando aqui, se eu troco os sabonetes pra cá e coloco o demaquilante pra cá. Deixa eu ver. Quer ficar aqui mais cuidado pessoal e aqui mais cuidado com coisas mais diabos. Gente, esse vídeo vai ficar meio comprido. Bom, então aqui ficou algumas coisas de higiene pessoal e aqui algumas coisas de higiene pessoal também, mas relacionado com a casa, que são os banheiros. Que é o de vida entre os banheiros. Faça de dente. Desdurante, que é de estoque aqui. E tá pronto. Eu tinha deixado a câmera em mão do automático, eu não sei se o áudio tava muito bom. Acabei de trocar aqui. E aí gente, aqui eu tenho três gavetunhas, que foi o que deu pra fazer aqui, até queria mais, mas pelo tamanho aqui do... da pedra e tal, não dava, então teve que ser feito três gavetas. E aí eu me viro com as três. Aí eu vou começar pela de baixo aqui, pela última. E daí o que eu deixo nessa gaveta? Eu deixo coisinhas de viagem. Eu deixo uma necessaire semipronta com algumas coisas, qualquer dia eu mostro pra vocês a minha necessaire de viagem, que a gente acaba viajando no meio de final de semana, então eu deixo mais ou menos pronta. Aí eu mostro o que tem dentro. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça esse vídeo mostrando como eu deixo ela pronta. E alguns tubinhos. Eu sempre guardo muitos tubinhos, porque quando a gente viaja e não vai despachar a mala, aí eu gosto de ter tubinhos pra colocar um creminho, um negocinho de cabelo, então tudo que junta de potinho aqui em casa eu guardo, que eu sei que eu vou colocar alguma coisa dentro pra colocar em mala. Então aqui é tudo coisinha de viagem. A gente põe esses kitzinhos de hotel. Deixar aqui no furo. Aí, toquinhas de bolinho. Buxinhas. Sou louca dessas coisinhas. Olhem, até negocinhos de mentos eu tenho, porque se eu quero colocar um negocinho aqui dentro pequeno, aí eu guardo. Deixo tudo aqui. Ó o mudãozinho. Aí começa a louca dos potes vazios. Pote vazio, pote vazio. Potinho vazio. Potinho. Potinho com creme. Creme. Aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. Tem condicionador de cabelo. Sabonete de banho, líquido. Xampu. Creminhos. E aí deixa eu ver como que eu vou organizar aqui. Tem que caber nesse ser. Daí gente, a nesse ser que eu mais uso pra viagem é essa que eu tenho algumas coisinhas dentro. Cê me pronta. Aqui, 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 aqui. Ela tem que caber aqui. Eu não sei se vai dar. Agora cabe certinho. E tá pronta. Minha gavetinha. A segunda gaveta aqui, eu deixo guardada algumas coisas de manicure. Eu não faço meus linhas em casa, mas a hora que eu quero alguma coisinha, tá aqui. Se eu quiser dar uma lixadinha ou retocar alguma pontinha de esmalte. Tá tudo aqui. E daí, de novo, aquela ideia do recipiente pra gente guardar. Então, aqui eu tenho algumas coisas de esmalte que eu uso bastante, tipo, nudes, assim, igual que eu tô usando agora. Eu tenho bastante que eu gosto. Bastante novos, né? Porque eu acabo não usando tanto. Aí tem um olhinho, um pretinho básico, um clarinho, que eu não uso muito. Top coat, mais esmalte, sim. Esse é um japonês, bonitinho. Cores que eu uso básicas. Daí eu deixo aqui. Ó, tem uma rosinha de chocolate. E daí eu deixo aqui. Cabe certinho. Fica organizadinho os esmaltes, senão, a hora que eu abro e fecho, ó, não tem problema de cair, melhor coisa. Daí eu tenho essa necessária aqui, que tem de policaxe, uma tesoura, algodãozinho, palitinho. E aí tava assim, gente, tava uma bagunça. Tem uns paninhos, se eu quiser dar uma cutucada, eu deixo aqui no cantinho. Uma tesoura aqui pra eu abrir as coisas, que também fica aqui. Deixei todos esses algodões aqui, eu vou colocar aqui dentro. Eu tô achando ou vou deixar assim. Eu não sei o que eu faço, eu preciso de um recipiente pra colocar algodãozinho aqui. E eu não tenho nenhum agora. Então, acho que eu vou deixar no saquinho mesmo, só pra não ficar contaminado. Apesar de que é pra passar na unha, tirar esmalte e tal. Mas eu vou colocar aqui no fundo. Segunda gaveta prontinha. E a primeira gaveta que eu vou sentar no banquinho. A primeira gaveta aqui de cima se resume a alguns produtinhos de rosto. Deu passar cuidados diurnos, cuidados noturnos e de alguns comprimidos e pomadinhas que ficam aqui. Então, são essas duas cestinhas. Mais uma vez, as cestinhas aí fazendo sucesso da Leroy. Eu comprei essas que só cabem duas aqui. Então, fica o espacinho no meio que é onde eu deixo algumas coisinhas que eu pego. Vocês vão ver como que eu monto aqui. A de trás, eu deixo... Tem alguns comprimidinhos, não tomo tantos remédios. Eu sou de tomar... Tem algumas pomadinhas, alguns negocinhos aqui. Onde é que é clareador, quando eu uso pra fazer clareamento. Pomada de picada. Nem bacetinha, essas coisinhas aqui. Então, eu volto aqui no fundo. Espero que esteja dando para ver. Daí, entre uma cestinha e outra, eu deixo, tipo, protetor solar que eu uso. E alguns creminhos, assim, que eu acho mais fácil de pegar. Eu vou colocar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês. Então, tem, tipo, Blur Mágico, BB Cream, protetor solar. Daí, eu vou deixando aqui. Que eu já puxo, sabe? Eu acho bem mais fácil. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Acho bem mais fácil já puxar. Aguinha de solar. Depantol. Que eu amo. Tem faclet. Eu uso algumas coisinhas que eu uso. Não vou dar muito detalhe, porque senão a gente fica protetor de novo. Acho que são essas que eu deixo mais altinhas. E aqui do ladinho eu deixo o lencinho obedecido. Aqui são coisas que ficam mais da mão aqui pra demaquilante, pra eu tirar. Aqui tem uma escovinha de dente. Fechada, se alguém precisar. Vou colocar aqui na última gavetinha. E aqui eu deixo algumas outras coisinhas que eu uso. Vitamina C, Bipantol, Nivea. Eu tenho mania de arrumar as sobrancelhas, então eu deixo aqui toda hora. Um creminho pra boca, pro cabelo. Esse capulante. E umas coisinhas que eu gosto, então eu coloco aqui. Daí então fica essa daqui atrás. Essas coisinhas do meio. Que eu uso mais. E aqui alguns creminhos, pomadinhas. Tem conta-gotas, pazinha pra pegar um creminho ou outro. E aí essa gavetinha aqui é a mais usada. Chegamos a minha parte preferida aqui da divisão em espanheiro. Essa parte aqui, gaveta, e essa parte de cima de basculante, né? Que puxa aqui. Eu deixei pra cabelos. Meus produtos de cabelo. Então, coisas de cabelo, tudo ficam nessa parte aqui. E é bem facinho o jeito que eu organizo. Também vou pegar a cestinha, só que agora é um cestão. Pra mostrar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no chão. Aqui. Aqui, gente. Esse cestão aqui também é bem bom. Eu deixo máscara de cabelo. E tem máscara desses tubões aqui. Tem máscara desse. Tem óleo de coco. Tem queratina. Outra máscara aqui que eu gosto. Então, o que é relacionado aqui a máscara de cabelo. Eu deixo nesse cestão aqui. Eu vou chamar de cestão pra ficar mais fácil. Daí eu coloco ele no cantinho. Vocês vão ver. Porque o que que acontece? A hora que eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo, eu puxo ele. E olha. E fala. Ah, hoje eu vou fazer reconstrução. Não. Hoje eu vou fazer hidratação. Vou mexer com cor. É isso. É óleo de coco. É força. É construção. É matizar. É assim que lá. Então, essas são algumas máscaras que eu revejo. A hora que acaba o meu compro. Começa a testar de rote. E assim vai. Mas agora a gente tem todas as opções possíveis. Ai. Caiu. E daí eu deixo nesse canto aqui. Que eu vou tentar mostrar. Depois que eu acabar eu mostro aqui como que ficou. Aí eu tenho uma sacolinha aqui de... É um material assim que pode molhar e tal. Que eu levo no salão. Que eu lavo. Eu gosto de lavar meu cabelo em casa. Fazer hidratação. E daí eu vou lá só enxaguar e fazer escova. Então eu levo aqui meu... Alguns creminhos. Se eu for fazer hidratação lá eu levo meu creme de hidratação. Se não eu levo protetor térmico e olhinho. Alguma coisa que eu vou passar. Eu levo nessa sacolinha. Pra ela ficar aqui do ladinho. Já organizadinha aqui. Daí o canto esquerdo eu deixo pra guardar a shampoo. Eu deixo numa linha. Eu tô precisando de comprar um cestão. É bem mais comprido. Pra eu colocar shampoo e poder puxar. Porque eu tô saindo no momento. Aí tem shampoo de tudo quanto é jeito. Eu vou colocando bem pro cantinho. Pra eu poder enfiar a mão e pegar e não cair. Tá faltando um dos shampoos que eu mais gosto. Que é o Valorial Amarelo. Que acabou. E eu preciso comprar por gente. E daí vocês estão vendo uns shampoos iguais. Mas é porque aí isso daqui é pra eu levar pra viajar e tal. Quando é viagem pós de 250 metros. Aí eu deixo aqui. Eu acabo usando mais esse. Esse daqui eu deixo pra levar quando eu posso. Levar uma mala. Tipo pra praia. Essas coisas. Daí eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eles estão bem desse ladinho aqui. E aí aqui nesse canto de capra. Eu fico com a mão livre aqui pra pegar. Eu deixo finalizadores. Tá? De cabelo aqui. Vou colocando pelo ardente tamanho. Que eu gosto de ver bastante. Prontinha. Eu tô aqui há tanto tempo mostrando como eu organizo o banheiro. Que daqui a pouco a bateria da câmera vai acabar, gente. E essa última aqui. Essa gaveta. De cabelo também. Mas fica com a parte de secador. Dos modeladores de cabelo. Chapinha. Babyliss. Escovas, grampos. Aí eu deixo umas faixinhas. Algumas coisinhas que eu vou usar pra hora que eu tô mexendo. É o cabelo fazendo alguma coisa aqui. Então vamos ver como que eu vou organizar aqui. Que não tava muito organizado não. E daí meu marido pega meu secador. Ele sempre deixa todo bagunçadinho. Porque eu quebrei o dele. Daí ele vem aqui no meu banheiro e pega. E faz tudo na bagunça. Então ele tem que ficar mais na mão. O secador. E eu não gosto. Porque fica com o fibra do sal. Vou pensar no formato aqui, gente. Tem esse secadorzinho aqui. Que ele é 220. Pra quando vai pra algum lugar que é 220. É pouco usado. Então vou deixar bem pro fundo. O Mira. Eu amo, gente. Acho tão fácil de fazer. Chapinha. Vou tentar deixar assim. E tem o baby ainda. Tem que ser assim. O jeito fácil de pegar o secador vai ter que ser assim. E daí nesses pacientes que sobra. Eu vou deixar a escova, pente, faixas, grampos e etc. Lobby, piranha, xuxinha. Prontinha. Pra quem não conhece aqui o banheiro de casa. Eu vou mostrar rapidamente como ficam as coisas. Porque esse vídeo deve estar gigante. Daí, gente. Aqui em cima eu deixo um desodorante, um demaquilante, uma aguinha termal. Um desodorante corporal, sabonetinho. Minha água termal que tá quebrada. Daí, já tem um tubinho ali pra eu colocar. Que eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Creminho de mão, creminho de corpo. Que eu gosto muito. Que eu uso. São coisas que eu uso, assim, tipo, pra... Que tem que ficar à mão. Que eu vou usar mesmo. Daí aqui tem algodãozinhos pra tirar a maquiagem. Crental, escova de dente. Sabonete. Listerine. Pasta. Aí, esse lado aqui eu deixo mais decorativo. Porque eu nem gosto de duas pias. Porque acaba tirando o espaço da bancada. Tá vendo? Fica sem espaço, né? Daí, esse lado aqui é só decorativo. Tem duas velhinhas. Com uma suculenta ali. É, de verdade, tá? Eu amo suculenta. Aqui também tem um decorativo. É um cristalzinho bacará. Gente, mas quebrou. E eu não sei se pode deixar guardado. E eu queria tanto deixar. Enfim. Daí, dentro do box. Ficam algumas coisas mais à mão. Que eu uso mais. Daqui é um espelhante. Mara, gente. Da Neutrodina. Amo. Esse sabonete eu amo. Que já é com óleo. Aí tem olhinho. Sabonete pro rosto. Tem mancite. Tem... Eu adoro desembaraçar meu cabelo com o Pantene. Antes de eu passar máscara. Eu gosto de desembaraçar. Aí tem shampoo. De camomila. Tem esse... Sabonete do Victoria's Secret. Que eu amo. Super cheirosinho. E aqui tem sabonete... É... Transparente. Pra quando tá com óleo de coco tirar. As bichinhas. E é isto. Olha só. Passei o sábado a tarde inteira aqui organizando o banheiro. E mostrando pra vocês. Porque eu sei que vocês amam esses vídeos aqui de casa. Que vocês ficam mais íntimos. Comendo um pouquinho mais aqui. Da minha rotina. Das minhas coisas. Do que eu gosto. Do que eu não gosto. E não vai embora sem deixar o like. Que é super importante aqui pro canal. Comenta aí embaixo algumas coisas que vocês querem. De dicas. Se vocês fizerem coisas de organização. Eu amo. Adoro organizar. E esse foi aqui o Toro pelo banheiro. Mais organização. Amo ter vocês aqui comigo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Clicando na minha foto aqui do lado. E até o próximo vídeo. Tchau.